Obrigado Pastor Wilson, meus irmãos, boa noite Boa noite Se você está feliz, diga amém Amém Quando a gente vem de uma região que a gente não conhece Eu gosto de novas experiências, eu gosto de conhecer os desafios E ao perceber a região que nos envolve aqui com casas, apartamentos e prédios Eu só me pergunto, meu Deus Como a gente tem que falar de Jesus para esse mundo, amém? Amém Aí você vem de uma igreja e percebe que o povo se empolga no louvor Uma garotada louvando a Deus como um grupo de bravadores Trago um abraço ao Pastor Ronaldo Arco Que é o líder dos bravadores do Estado de São Paulo Acabei de mandar um recado para ele Tirei uma foto ali, Ronaldo Porque os bravadores estão aqui E ele falou, Pastor, eu conheço a igreja, eu conheço o clube Eu sei que esse povo é fera Então que vocês recebam todo o carinho da igreja do Estado de São Paulo Do líder dos bravadores E nosso coral aqui de adultos da igreja Que eu vi também, umas novas gerações participando ali Você percebe que é uma igreja que abre suas portas Para louvar e anunciar Hoje, amanhã e sábado Você tem um encontro marcado aqui na igreja Meus irmãos Notícia não tão boa Amanhã tem trabalho igual os outros dias, né? Notícia boa É o último dia da semana Quando a gente vir amanhã à noite aqui Amém? Amém Notícia melhor ainda Super final de semana juntos Amém? Amém Então quem está feliz, diga amém Amém Amanhã à noite eu quero Não quero que eu tenha preocupado Eu digo a vocês Traga os seus amigos Hoje é uma mensagem introdutória É uma meditação Amanhã é uma mensagem ainda mais profunda Um apelo especial E no sábado Celebração da esperança Você não vê por acaso Deus tem um plano para você Amém? Vamos contar um pouquinho de história Imagina que você tem um amigo Que lhe faz um convite especial Para celebrar com ele Uma festa de aniversário Só que ele sempre lhe convida Para alguns presentes diferentes Porque esse amigo é muito rico É um amigo filho E um dos homens mais dignos de São Paulo Não me imagino a cena É uma história, não é uma ilustração Dessa vez Ele só lhe manda um recado Um WhatsApp Meu aniversário Próximo domingo Horário tal Lugar tal Você acha estranho Mas você coloca ali no Waze Ou no GPS Domingo especial de manhã E você vai em direção a esse local Você não conhece o lugar Mas quando você está chegando perto Você está vendo que o lugar é diferente E conhecidíssimo Na verdade se trata de um aeroporto Aqui de Congonhas No centro de São Paulo Você acha estranho Chega lá Teu amigo está com outros amigos E aí ele revela o aniversário diferente Imagina Ele diz Olha Chamei vocês aqui Para celebrarem comigo meu aniversário Só que Eu queria compartilhar com vocês O presente Que eu acabei de ganhar do meu pai Você acha estranho No aeroporto Ele falando em presente O que é isso? Ele diz Sabe o que é? Meu presente está ali A pista do aeroporto está vazia A área VIP Reservada a pequenos aviões particulares Só tem uma aeronave E aí você arrega os olhos E só diz Você ganhou um avião de presente Para o teu pai? Imagina a cena E aí ele veio sem graça E fala Pois é O meu pai ganhou de presente E eu queria que vocês participassem comigo Do meu voo inaugural Você diz Meu amigo Eu mal viajo Agora de repente Eu vou entrar no avião particular Meus irmãos não recebem isso Nunca me avisam Particular nem pensar Aí você é o último Você é o primeiro a entrar na aeronave Vai lá para o fundão Você já pega o cinto E cluta a cara na janela Porque o domingo é lindo São 11, 12 pessoas Que ocupam os assentos Aí o comandante é o último a entrar Ele está com uma cara bem serena Cumprimenta vocês E se isola na cabine Comando pequena O avião é fechado Turbinas acionadas Aí ela mata na cabeceira da pista E de repente ela começa Naquela velocidade Chegando a 270 km por hora Velocidade que ela diz Cola no chão E de repente você percebe Que está voando Num avião novinho Com poucas pessoas Só para vocês E o céu É de vocês Uau Que presentão, hein E aí o comandante disse Senhoras e senhores Sejam bem-vindos Ao voo inaugural Dessa aeronave Vamos sair aqui de São Paulo E até o litoral palpista E subir até o Rio de Janeiro E voltamos nesse voo panorâmico Voo panorâmico Ok, o avião está lá em cima agora E você está com o cara Acordando na janela E de repente Depois de alguns minutos agora Céu de brigadeiro Sol, sol, o céu Vocês e aquele avião De repente você começa a sentir Alguma coisinha meio estranha O avião começa a balançar um pouquinho Não sei quem já passou aí Em experiência de turbulência Mas começa a balançar um pouquinho E começa a balançar um pouquinho mais E aí você Começa a ver as pessoas Terem o sem graça Começa a balançar bastante E agora o avião Está parecendo um cavalo bravo E você acha estranho E as pessoas dizem Turbulência Mas como turbulência Se o céu está aberto Não tem uma nuvem no céu Nesse momento você tem pânico Porque você olha pela janela E percebe que não é turbulência não O avião está balançando Porque a turbina do lado direito Da aeronave Onde você consegue enxergar a asa Lá no fundo Começa a soltar uma fumaça preta E a fumaça preta Vem acompanhada De uns raios de fogo Que você apenas grita lá no fundo Gente, está pegando fogo na turbina Olha o presente do teu amigo Nesse exato momento O avião indica para baixo Parecendo uma montanha russa E a queda livre Todos gritam E agora você em pânico desesperado Só diz Meu Deus, me ajuda O avião começa a cair E de repente ele consegue Se equilibrar um pouquinho mais E agora não tem graça Não tem alegria Não tem festa Tem apenas um clamor pela vida E o medo da morte E vocês veem o avião Começando a perder a altitude Apenas você diz Nós vamos morrer aqui Nesse momento aparece O comandante No corredor E você pega lá no fundo Volta pela janela Nada, por favor Mas o comandante diz Senhoras e senhores Agora ele está um pouco ansioso Mas ele fala Está no piloto automático Eu tenho uma notícia Dizer para vocês Eu consigo segurar esse avião Que a turbina Pivou do lado direito Por mais cinco minutos E eu sei que depois De cinco minutos O avião vai cair de vez Daí você só grita Que presente é esse? Só que nessa hora O piloto não está nervoso não E ele fala Senhoras e senhores Eu tenho uma novidade para vocês Esse modelo Ele é extraordinário Esse modelo É secreto E ele diz Com toda calma Nenhum de vocês Vai morrer E você lá no fundo Diz Como não vai morrer O avião vai cair em cinco minutos Aí ele fala Esse avião Tem um dispositivo Ultra secreto De salvação Aí ele aperta o botão Imagina agora Está em imaginação A hora que ele aperta o botão Do teto da aeronave O lugar que a gente sempre Põe aquelas malas Ele se abre E começam a cair Mochilas no colo De cada um E aí você recebe Uma mochila daquela Que eu colo E diz O que é isso? E aí o comandante diz Senhoras e senhores Todos têm um paraquedas E aí você é o mais Falador do grupo Eu não sei nem pular De paraquedas Senhoras e senhores Todos vão sobreviver Porque esse paraquedas Ele abre automaticamente Não tem nem que puxar a cordinha É pular E eu garanto Que ele vai abrir Já passou um minuto de papo E você grita Voltam quatro minutos E agora o comandante diz o que? Façam uma fila Que nós temos Menos de quatro minutos Para que todos pulem Você quer o primeiro a entrar? Agora você é o Ele manda ser o primeiro, né? O último Ele abre a porta Entram Um soco de dedo Dentro do avião As pessoas fazem uma fila Você é o último da fila E apenas grita Pulem logo Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tempo está correndo Três minutos e meio A primeira pessoa tem que pular E a primeira pessoa É uma mulher lá Que não pula Pastor, que machismo Mulher tem medo Não, não Calma Ela olha lá de cima E gruda na porta O pior é que ela não pula E não deixa os outros pularem E agora o piloto desesperado Só diz assim Pula por favor Ela diz Não posso, senhor piloto E agora o piloto começa a ficar um pouco ansioso Porque o tempo está passando Ele só diz Está comendo de altura Não, não tem de altura não Tem uma técnica Na parte de cima Ué, mas você não está comendo do quê? Não, não é medo não E daí você não pula Então pula logo E ela diz Com a maior cara de pau Sabe o que é, piloto? É que eu não posso pular Por que não? E ela diz É que a minha cor preferida é rosa Nesse paraquedas é da cor verde Aí o piloto empurra a mulher E ela cai Paraquedas Aí o próximo é o salvador Era um jovem Um adolescente Que estava no grupo De seu melhor amigo E ele junto com a família Mas na hora de pular Ele também não pula E agora em pânico O piloto diz Gente, só temos dois minutos Não dá tempo de todos Tem que pular Tem medo de altura E o piloto diz Não, também não tem não Então por que você não pula? Aí o adolescente joga ali Olha, dá mal O cara curta, né? Olha, sabe o que é? Eu acho que eu vou suar muito O meu percurso do avião Até o chão Você não tem um desodorante Para chegar lá embaixo? O piloto começa a ficar Muito transtornado E diz Gente, eu não tenho Paraquedas rosa Eu não tenho desodorante Mas eu tenho um Paraquedas Pulem A história acaba aqui É só uma história Eu pergunto a vocês O avião está caindo Sim ou não? Iríamos todos morrer Sim ou não? Sim Mas vamos morrer Sim ou não? Não Não deveríamos Só que daí tem a pergunta Mais importante Nesta emergência Com uma salvação Impensável Impensável De um avião Que não existe Mas seria absurdamente Espetacular Estamos felizes E agradecidos Às vezes na vida Deus Vai te dar um paraquedas Mas um paraquedas Não vai ser da tua cor preferida E aí eu te pergunto Você está feliz Pela salvação Ou paraquedas? Ou você está frustrado Porque não tem Um desodorante junto com ele? Abra sua vida Num texto Que para mim É dos mais complicados Da Bíblia Meus amados Existe um texto Na Bíblia Que para mim Durante muitos anos Me incomodou Me preocupou E me deixou Do cabelo em pé Porque é um texto Que eu preferia Que não tivesse na vida Mas está na Bíblia E se está na Bíblia Tem uma lição para nós Abra 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 7 a 9 Essa é uma história Antifaz Porque você vai ver Que é uma história Que a coisa não dá certo 2 Coríntios 12 7 a 9 E veja comigo Um texto polêmico Da Bíblia Perdão 2 Coríntios 12 7 a 9 Nós lemos Repito 2 Coríntios 12 7 a 9 Abra a Palavra de Deus Lemos juntos E para que eu não me soberbecesse Com a grandeza das revelações Foi-me posto no espinho Na carne Mensageiro de Satanás Para mesmo ofentear Afim de que eu não me exalte E por causa disso Eu pedi 3 vezes a Deus Que tirasse de mim Mas Ele me respondeu A minha graça de Basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na Fraqueza Olha para cá A Palavra de Deus É a única arma letal Que quando ela acerta o alvo Ela não mata Ela ressuscita Amém Nunca esqueça Que a Palavra de Deus É a arma Mas é uma arma Que quando ela acerta você Ela não mata Ela te dá vida Amém Tem certeza disso Foi Paulo Ou foi Saulo Paulo Saulo não escreveu Bíblia nenhuma Saulo Até eu entenderia Esse texto Saulo Era um homem mau Saulo Mandava matar Saulo era sanguinário Entraria aqui no bairro José Bonifácio E o pessoal Era trancar as portas Fechar as janelas Porque ia entrar Saulo Matando todo mundo Cristão Esse Saulo Era cruel Esse Saulo Era malébolo Esse Saulo Era pior do que você Imaginar Só que um dia Esse Saulo cai no cavalo Fica a sério Três dias E quando ele Ressuscita da sua cegueira Quem que Saulo vira? Paulo Um dos maiores Evangelistas da Bíblia Paulo Um dos maiores Homens de Deus Da Bíblia Paulo Um homem cristão Que quando ele falava Ele levava Um monte de pões Ao pé da cruz A decisão Particional Porque Paulo Era o homem de Deus E aí a coisa Complica Amigo Porque a Bíblia Me diz Que esse homem De Deus Que você diria Ele anda com Deus Ele conhece Deus Ele teve uma conversão Extraordinária Esse homem sente A brisa do céu Ah Esse homem Já está com Pena eternidade Esse homem Escreve um texto Dizendo que ele Tinha algo na pele Que ele chama de Espinho na carne Alguém sabe Que é um espinho Na carne Mas alguém sabe Que é um prego Do sapato Todo mundo Eu não sei O que é um espinho Na carne Mas eu imagino Um prego Do sapato Que atravessa a sobra Não mata você Mas mata A tua paciência Não mata você Mas mata A tua paz Não mata você Mas mata Os teus sonhos Porque você Cada hora que pisa Dói Cada hora que pisa Dói Você continua vivendo Mas se arrastando E Paulo diz Que esse espinho Machucado Aí os gravadores Paulo chega para Deus E fala Deus tira esse espinho Na carne Deus fala aqui para Paulo Primeira vez Não Aí Paulo vai orar mais Vai mais no clube Vai ler mais a Bíblia Fazer um bíblico Vem na igreja Todos os dias E dias depois Ele vai e ora Para Deus Tira esse espinho De mim Pela segunda vez Deus diz o que? Não Agora imagina comigo Paulo Jejua dias Sem acabar Paulo faz O que nunca foi Feito na vida Culpe Preca Ora Jejua Não dorme Lê a Bíblia Chora Se agarra a Deus Luta por Deus E depois de dias Paulo está cansado Seu corpo está fraco Mas Paulo está Tão perto de Deus Que ele quase Até a face de Deus E agora Paulo diz Pelo amor De Deus Tira esse espinho De mim Aí pela terceira vez Na cor Entre o texto Píblio Paulo diz Que Deus Aparece para ele E fala Algo incrível Paulo Meu filho A minha graça De Paz Porque Paulo Deu o poder A ser professor Ou seja Não Já levou Um não de Deus Quem encheu Uma igreja Põe uma placa Na porta Aqui só tem Sim Quem copia Essa igreja Põe uma placa Lá fora Vem aqui Que as bênçãos De Deus Só são Sim Para você Aí o teu Samai aumenta O teu Câncer cura O teu filho Ressuscita Você não tem problema Não tem crise financeira Você vai ter promoção Vai achar o namoradão E aqui nessa igreja Você só tem Sim Só que daí eu trago você Que é Deus do Bíblia Um de um dos homens Mais importantes Da Bíblia Paulo escreveu 14 livros Da Bíblia Paulo é o homem Que você diria Esse homem Conhece a Deus Muito mais do que Eu e você Na nossa vida emocional E aí Paulo diz Que pede para Deus Uma coisa E Deus diz para Paulo Um redondo E imenso Mas por isso Me incomoda Porque eu gosto Dos sims de Deus Eu não gosto Dos não de Deus Eu gosto Quando Deus Parece o Papai Noel Que me dá O presente que eu quero Eu não gosto Quando Deus Não anda Conforme a minha Meu ritmo Não dança Conforme a minha música Não nada Na correnteza Dos meus sonhos E às vezes Deus chega e diz Não E aí você gosta Da igreja Quando Deus diz Não Você gosta Da Bíblia Quando Deus diz Não Você continua Crendo Quando Deus diz O útero Continua Não fértil Teu filho Continua Dando trabalho Teu marido Continua Teu dinheiro Continua Contadinho Meus irmãos Eu queria discutir Com vocês A primeira mensagem Essa situação Que às vezes Vazia Bãos da igreja Porque as pessoas Saem da igreja Quando recebem Não se apagam Vamos questionar Um pouquinho Quais eram Esses espinhos Na carne Por que quais? Na verdade Ninguém sabe Quais espinhos Na carne Só no céu Paulo vai dizer Para a gente Olha lá na terra Nem vocês vão querer saber Mas lá na terra Tem o espinho Na carne E ela Até o céu Nós vamos tirar Conjeturas Ou pensamentos Do que poderia ser O espinho Na carne Paulo Pastores Teólogos Estudantes da Bíblia Entendem pelas Entrelinhas bíblicas De que tem Quatro hipóteses De espinho Na carne Para Paulo E sabem Que essas hipóteses São muito parecidas Com nossas lutas Primeiro hipótese Guarda aí Primeira opção Do espinho Na carne Para Paulo 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 era um homem de Deus Amém? Mas antes de um homem de Deus Paulo era um Homem Paulo tinha esposa Mas teve Porque Paulo Quando Saulo Pertenceu a Sinédrio Trinta e nove homens Do Sinédrio Faziam parte da cúpula Do povo judaico E Paulo Quando Saulo Além de Romano Ele era da alta Cúpula judaico Por isso que Saulo Era tão respeitado E tão ameaçador Para pertencer ao Sinédrio Só homens Casados Aí das duas Ou Saulo Ficou viúvo Ou Saulo Ficou desacompanhado Divorciado Divorciado Não sei Mas você vai ver Que nos 14 livros Que ele escreveu Em lugar nenhum Você vê Paulo Acompanhado De uma mulher Paulo estava sozinho Picaram cobra Náufra Tantas coisas Que ele passou Sempre sozinho Cadê a mulher Paulo Das duas O mal Morreu Ou pediu Separação Ninguém sabe Mas uma coisa É verdade O homem De Deus Paulo Ele era um Homem Com medo E um ser Então deve Leva alguns Teólogos A imaginar Que o espinho Na carne De Paulo Poderia ser A palavra Tentação Sabe o que é tentação? Aquilo que você não conta Nem com o teu cônjuge A tentação mesmo Você não fala Do teu pastor A tentação mesmo É aquilo Quando você passa Perto de uma pinga Grita para você De um jeito Que você diz Meu Deus É magnética A atração Que eu tenho Por essa porcaria Desculpa a expressão forte Mas tentação é isso Você sabe Que não presta Você sabe Que faz mal Você sabe Que vai matar você Você sabe Que vai acabar Com o teu casamento Você sabe Que vai acabar Com a tua paz Você sabe Que vai envolver Tua mente Você sabe Que vai tirar Teu sono do céu Mas você continua Roboticamente indo Feito um escravo Em direção Ao pecado Para mim Cigar Não é tentação Como para você Talvez seja Não pertença Essas coisas Bebida Pode colocar aqui Que para mim Não é tentação Agora você nunca Vai saber O que é tentação Eu tenho tentações Tão fortes Quanto a bebida É para o bom de vocês Todo mundo Tem um ponto fraco E Satanás sabe Destravadora Vamos pegar A tentação Do Senhor E ele coloca A tentação Na pior hora No momento Com maior fraqueza E você diz Senhor Deus Como eu posso Eu sei que está errado Mas eu sou Atraído Feito Um imã gigante Meu Deus Tira a tentação De mim Paulo talvez Estivesse suplicando Meu Deus Eu não quero pecar Não sei se a tentação Era a tentação Moral Era a tentação Por mulheres Estou aqui Uma conjeitura Mas a tentação Ele tinha Em algum jeito Será que esse era o espinho Na carne de Paulo E aí Deus responde Para Paulo O que? A tentação Continua Porque a minha graça Te afasta Segunda hipótese De espinho na carne Talvez não fosse Tentação Nas entrelinhas Da Bíblia Você vê Uma outra possibilidade De Paulo Que tem tudo a ver Com a gente Temperamento Paulo era um homem De Deus Mas Paulo era um homem Com o sangue De homem Então até aqui Na Bíblia Você vê que Paulo era até um Um pouco impaciente Ele tinha um sonho Ele tinha um ideal Vinha alguém com ele Que começava a se acovardar O que ele fazia? Vai embora Eu quero outro E a Bíblia mostra Que os homens de Deus São homens Com os seus e suas dúvidas E você vê Paulo Um líder Que sabia o que queria Mas era um pouquinho Impaciente E eu não duvido Que alguns momentos Paulo Como às vezes Você ou até eu O sangue sobe Para a cabeça A razão Desce para o pé Você chuta longe Depois fala Meu Deus Por que não fechou Minha boca na relota? Quem nunca explodiu Aqui com ninguém? Quem nunca perdeu A cabeça? É o filho Adolescente Que bate a porta Na tua cara E teu sangue E aí A frase diz Seja Senhor Do seu silêncio Para não se tornar Escravo Das suas Palavras Palavras ditas Não voltam mais E eu acho Que todos nós De alguma maneira Já perdemos a cabeça E como Paulo Talvez pedia Senhor Muda o meu temperamento Por aquele Calvo Cereco Tranquilo Gelado Frio Que todo mundo Está de bem Nunca vai perder a cabeça Quem aqui não tem Temperão quente Do trânsito Na escola No trabalho Que a pessoa Pede para Deus Para ele mudar Meu temperamento Senhor Muda o meu temperamento Fecha Que a boca Dos cimentos Resposta de Deus Para Paulo Foi Minha graça A ti Basta Meus irmãos Talvez não fosse Nem perseguição Não fosse Nem temperamento Não fosse Nem tentação Talvez fosse A palavra Perseguição Sabe o que é Perseguição? E o que Paulo fazia certo Parecia que Estava errado Para ele Ele pregava A igreja Tupia de gente Pessoas assim Davam a decisão Por Cristo E ele ganhava De presente o que? Quarenta Chipotadas No calabouço Já tem esse mês Do pastor Que pega Que faz alguns Servões E a igreja vai E dá um presente De carinho Isso é carinho? Tudo bem? Eu já fui em muitos lugares Acaba com carinho Agora imagine Paulo que vem E faz quarenta noites De evangelismo com vocês Prega quarenta noites Sem parar E de presente Ele ganha o que? A polícia Na porta da igreja Dizendo Dez noites Debaixo da terra No calabouço E os árbitros Porque agora Você vai se dar mal A Bíblia mostra Que ninguém na Bíblia Depois de Jesus Sofreu tanto Tanto mal Porque Paulo Foi açoitado Fustigado Com varas Apedrejado Picado de cobra Náufrago Espofeteado Machucado Abandonado Em prisões Esquecido Perseguido Tudo para Paulo Parecia que se resumia Numa palavra Você vai se machucar Se Paulo tirasse a camisa Você viria Nas costas dele Cicatrizes De desenhos Macabros Do que o homem É capaz de fazer Com uma pessoa Inocente Previa a volta De Jesus Inúmeras Bofetadas Toto recebeu Cuspidas na cara Rasgando sua pele Chicotada De arrancar O músculo E aquilo Arrependo das suas costas Eu acho que foi o momento Que Paulo disse Meu Deus Para meu Deus Eu não aguento mais apanhar Um dia Um dia pregava Curitiba Quando era pastor No mestre do meu ministério E vai dizer Um garotinho chamado Alexandre Com nove anos Era um evangelismo Como aconteceu esse ano Com o líder desse campo E numa região assim Losa De Curitiba Me lembro uma vez Que eu fui na igreja E encontrei o Alexandre Com nove anos chorando Um garoto Pré-desclavador Ainda quatro anos do medo E eu falei Alexandre O que está acontecendo? Ele falou Pastor Só ora por mim Eu falei Por quê? Pastor Meus amiguinhos Da escola O que é que eu falo? Quatro, quinto anos Meus amiguinhos Da escola Descobriram Que eu virei crente E agora Quando eu vou para a escola Eles atravessam a rua E vão todos lá Da calçada Gritando Para toda a vizinhança Vai lá crentão Vai lá crentão Olha o crentão ali Eu me moçulhei Porque uma coisa Sobre o pastor Quarenta irmãos De breve a volta A volta de Jesus Ser perseguido Por aquilo que eu creio Outra coisa É você olhar Um garoto De nove anos Que nem Adolescente é E já está sentindo O que é A fogueira da provação Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Já foi perseguido Pelo que você creia Fizeram Pulo em que você Estalgaram você Nas redes sociais E agora você É um cristão E separou De uma namorada Que queria ir Para a cama Com você E agora brinda Para todo mundo Que você Não vai chegar Em nada Estou falando Do frase Que incomuns Que acontece por aí Não é nada De novidade Com você Que enfrenta Um problema No trabalho Porque o teu chefe Que pega no pé E agora você É adventista E ele marca Exatamente na sexta noite As famílias mais importantes Para ver até que ponto Você aguenta a resistência Já foi perseguido Por alguém Que diz Olha Esse teu Deus Não existe E eu vou ser Tudo que o diabo Pudesse É o teu caminho Você não é o único A ser percebido Você não é o único A ser percebido Mas Paulo Pede o quê? E a resposta De Deus É qual? Pastor Estou ficando Aqui no dos diabos Vai ficar pior agora Porque a quarta hipótese É a mais provável A primeira foi Temperamento Tentação Perseguição Mas existe uma outra hipótese Nesse texto Da Mática do Amigo E é a mais aceita No mundo teológico Que o espinho Na carne de Paulo Era como ele mesmo De ter tido Um espinho na Carne Como assim? Na pele No corpo Paulo era um homem Acadêmico Paulo era um escritor Paulo era um homem culto Paulo era um grande Comunicador Era um grande Uma mente avantajada E agora Paulo começa a escrever Suas cartas E você vai perceber Que Paulo Em várias cartas Em vários livros da Bíblia Quando ele termina Ele agradece O escrivão Obrigado Afinal de tal Que escreveu Para mim essa carta Ou como Num outro capítulo Da Bíblia Ele diz Veja que de grandes Garanchos Ele assim Não morra Foi Um escritor Como o Paulo Ter um escrivão Para ele Ou quando escreve Escrever em letras Enortes Das duas As duas Ou o Paulo Tinha um problema Motor Na mão No braço Não conseguia escrever Direito Ou o Paulo Tinha um problema Na Visão Muitos acreditam Que o espinho Na carne De Paulo Foi o seguinte Saulo Deus fala com ele Cai no cavalo Três dias sério Partiza A cegueira vai embora Mas alguns imaginam Que a visão De Paulo Nunca mais Voltou a ser Como era No sol Eu sou mil Em quatro graus Os óculos Têm de um contato Fungi de uma cirurgia Eu sou sem óculos Eu não sei Por que eu estou rodando E um pastor Um pregador Comunicador Não poder ver o rosto Das pessoas Isso é morte Na oratória Não sei o que eu lembro de Paulo Mas talvez Paulo Quando eu enxergava Não via nitidez Como você e eu Pensa para ele Um homem que não sabe Definir traços e troncos Pessoas de árvores E de repente Pregando para as pessoas E suplicando Meu Deus Se eu enxergar mais Eu vou ser muito melhor Eu vou ser muito mais forte Eu vou ser muito mais contundente Eu vou ser ainda mais racionário Meu Deus Cura o meu corpo E agora você sabe Do que eu quero chegar Quem aqui é totalmente feliz Com o corpo Daqui é para o céu Porque meu corpo Já é de Adão Mas do pecado Ninguém Já olhou para você E não curtiu Acorda de manhã Diz aqui no Gisele 20 Feliz da vida Gisele 20 Olha para o espelho Como Gisele 20 E o espelho olha para você E diz Mas está acabadinho É brincadeira Mas dói Porque vem ruga Vem cabelo Vem a costura Vem o tempo Vem a gordura Vem a magreza Vem o jeito Vem o olho Vem o nariz Ninguém Ninguém é perfeito Talvez você olhe para Deus E fale Meu Deus Muda o meu corpo Porque eu vou ser muito mais cristão Me faz uma modelo fotográfica Porque eu vou ser uma super missionária Ou vamos sair da ordem estética O Senhor é uma criança De 10 anos Com Deus Seu livro Oh Deus Cura essa criança Você não fez para merecer E nasceu com a Isis O que ela fez para merecer? Infelizmente como pastores Fomos levados Nas situações Muitas vezes Pisadas Da vida ao longo Então você olha para Deus E diz Meu Deus O que eu falo nessa hora? Já teve a sensação De você pedir para Deus Curar uma doença sua Curar um problema sério Um reumatismo Uma limitação física E você diz Ah, meu Deus Eu posso ver Paulo dizendo Meu Deus Cura o meu corpo Que meu Deus Se prepare Porque eu vou ser E Deus responde Para Paulo O que? Pastor, os sermões Estão me deixando na dor Eu sei Por isso que eu falei Que o mesmo complicado Porque as pessoas Não gostam de pregar Sobre a porta que se fecha Ou o céu que se esconde Você quer pregar Sobre a glória Poder Luz brilhando E as vezes você está passando Por um vale do jaboque Onde ninguém sabe Só o teu dos estravesseiros sabe E os teus joelhos se calejados Como a igreja nos olhos sabem A tua luta com Deus Para dizer Meu Deus Me ajuda Eu tenho que concluir Te dizendo Por que esse texto está na língua Eu tenho que concluir Para você Por que a palavra de Deus Traz esse texto Porque o seu esperador De Paulo Quando ele diz A minha graça te basta O poder se aperfeiço Eu não fraqueço Sabe Quando eu descobri O significado desse livro Desse mesmo bíblico Perdão Quando eu estava dando Aula de religião Nos meus primeiros anos De ministério Já faz alguns anos Tenho 16 anos Como pastor Em 1990 Em 2000 Em 1999 Perdão Eu estava como pastor Professor Numa escola Que nós tínhamos no interior Na periferia de Curitiba Era uma região Muito densa Era uma região perigosa Que a gente chama de Poqueirão E na época Ali no Poqueirão Eu era o pastor Daquela que era De adultos Tanto é que eu amo Trabalhar com adolescente Joguinho e jovem Porque depois que você Vai numa sala de aula Você entende hoje O que é o desafio E hoje eu imagino Que seria professor Tem professor aqui Eu sou já louvado Por vocês corajosos Corajosos Não é fácil Estar numa sala de aula E hoje com gente social Na internet Fico imaginando O que é Porque eu entrava Na sala de aula E aquela cara Estava me ensindo Médio E eu olhava Dizendo O que é que você Quer ensinar pra nós E a professora Que coordenava As professores Me colocou pra dar A aula de religião Na pior turma Da escola Que era o terceirão O mais barra pesada Que tinha O terceirão P E eu dava aula Com o terceirão P Na sexta-feira No último período Da semana Onze e meia Da manhã Depois de duas Aulas inteiras De educação física E imagina A gente fala A gente diz A gente fala A gente diz A gente diz O que é Não Imagina o que era O que é O que é A gente diz E fala Pastor O Senhor Quer ensinar Pra gente Nos últimos 45 minutos De aula Da semana O Senhor A gente vai Prestar atenção Ali eu aprendi O que é ser Professor Só que meus irmãos, ali eu aprendi O que é o pior aluno de vocês Na sala de aula tem muito tipo de aluno Mas tem o pior aluno do mundo O pior aluno do mundo Vai ser para você agora quem é Porque o pior aluno do mundo Não é aquele que você está no fundão Às vezes o fundão tem os mais comunicativos também Às vezes que eu paro o que é Com muito fundão Não posso delonizar o fundão Porque às vezes o fundão está lá Não para quieto, mas tem dono Dá trabalho, mas não é o pior aluno O pior aluno também não é aquele da primeira fileira Sabe aquele da primeira fileira Que você faz uma pergunta para ganhar a atenção do fundão E um da primeira fileira dos dias Tem a resposta da atenção do fundão E você quer o fundão, não aprende O pior aluno também não é aquele que O recrito que você está dando um lanchinho Sabe o que é que é isso aqui? É que é um pãozinho? Ele quer botar Ajuvador Não é o pior aluno O pior aluno também não é aquele que solta A bomba Ou picha no bruto Alguma coisa na escola Mas estou contando Esse aluno tem problemas sérios Muitas vezes Verso Complicado Às vezes uma aluna pessoal Alguém extravasa e explode Das maneiras mais estranhas Mas mesmo um aluno revoltado Não é o pior aluno Igreja de José Boi Páscoa Antes que você dorme hoje Posso dizer O pior aluno O pior aluno da Páscoa da Terra São aqueles filhos Cujos pais Nunca souberam dizer um Você consegue ajudar Todo tipo de aluno Mas tem um tipo de aluno Que é muito mais difícil Você consegue ajudar Todo tipo de aluno Mas aquele filho Que o pai não sabe dizer não Que a mãe não sabe usar a palavra não Ele infelizmente vem para a vida Sem saber o que é a vida E o pior é que um aluno Mimado em casa Que não tem limites em casa Ele vai ter limites Debaixo da polícia Numa delegacia Porque se você não põe limites Dentro de casa Quem vai pôr o limite inteiro É a paulada do cacetete Que das vezes Das formas mais cruéis Que existem A baracá Você está entendendo Por que na Bíblia Tem alguns não Agora se prepare Você vai me engançar Deus não quer filhos Menos E é tudo O que eu vou falar para vocês Agora é uma palavra sagrada Mas eu quero dizer uma coisa O alvo de Deus Para a tua vida Não é fazer você Pelo de Deus O alvo de Deus Para a tua vida É levar-nos Para onde a gente tem que ir Põe na tua cabeça Uma coisa Que a igreja admitista Vai pregar E pode não ter Tantas pessoas Quanto outras denominações Mais importante Do que Bênçãos nessa terra É a bênção Da eternidade Mais importante Do que um Deus Que só diz sim É um Deus Que se escancara Na cruz Para dizer Eu amo você Eu quero Dependir para você O alvo de Deus Para a tua vida Não é fazer você Ter o que quer Eu quero casa Eu quero namorada Eu quero a cura Eu quero viver 120 anos Eu quero a casa Na praia Eu quero passar no vestibular Eu quero Tira tudo de mim Não, não O alvo de Deus Para você Para mim Não é fazer você Ter o que quer O alvo de Deus Para nós É levar você Para onde você deve ir Que lugar é esse? O céu O céu E aí a gente pensa Que Deus Está super interessado Com a nossa felicidade De ar condicionado Aqui na terra Enquanto Deus Está preocupadíssimo Com a tua felicidade Eterna O céu E eu quero dizer Para você Por que que Paulo Entendeu a resposta De Deus Porque Deus Falou para Paulo Bem claro Paulo É na tua fraqueza Que o meu poder Siga Aperfeiço Se Deus Tira o espinho Na carne de Paulo Quando é que Paulo vai se lembrar De Deus? É meio estranho Dizer isso Mas Deus Diz para Paulo O espinho na carne Continua Paulo Porque a minha graça Te basta Paulo É nesse espinho na carne Que você vai entender Que você não foi venido Para essa terra Que você vai lembrar Que você não foi venido Para ser feliz Daquilo que tem uns 80 anos E você vai recordar Que o pecado Estragou tudo E que não adianta Enquanto existe pecado Você não vai ser Pregamento infeliz Desde Gensão Apocalipse Enquanto tiver pecado A gente vai chorar Nós vamos ser putares E perigos Nós vamos ver jovens Criticando Nós vamos ver famílias Entrando em colapso Nós vamos ver o mundo Em crise Porque esse mundo Não é meu nem teu E até sábado Eu vou falar a mesma coisa Para você Nós somos um povo De esperança E esperança É sonho no céu Então não pensa Que Deus está preocupado Assim amarelo Eu quero que você Não tenha os 80 anos aqui Que seja plenamente feliz Para Deus Esses 80 anos aqui Meus irmãos Não é nada Deus quer você Nos 800 bilhões de anos De um primeiro segundo De uma eternidade Sem fim Amém E aí Pau O nome de Deus Esse carinho De um pai Dizendo Filho Meu poder Te passa É na tua fraqueza Que você se lembra De mim Filho Aguenta Doeu Grita pra mim Machucou Lembra de mim Não enxergou bem Ora Está com temperamento Lutando Depreta Tenta Sante Gruda em mim Enquanto você se der Para a tua fraqueza Você está na minha fortaleza O maior perigo Do ser humano Não é a dependência De Deus O maior perigo Do ser humano É a independência Do céu E pelo amor de Deus E não esqueça Que Deus Só quer você Dependendo dele Em tudo Para tudo Para sempre Amém Paulo se encosta Na parede Agora eu imagino Ele senta Com lágrimas nos olhos E o assunto Acaba dentro Ele vai escrever Esse texto Anos depois Desse momento De luta com Deus E aí ele só Suspira dizendo Meu Deus É isso Que a tua força Passa na minha fraqueza Que meus olhos Te enxerguem Na luta Da minha vida E que eu esteja pronto Com a minha vida Sabe o que é isso? Acreditar Nesse momento É a última história Eu tenho uma filha aqui Em paraqueta Minha filha Estava com sete anos Mas eu me lembro Até hoje Quando eu estava Com cinco anos Dois anos atrás Lá em casa Eu e minha esposa Temos uma filha Que é um poço De ilustrações Ela é um paraqueta Seus olhos explodem Alegria Na ação Só que tem um momento Que eu queria Que a minha filha Desligasse da tomada É a hora de dormir E a gente fez o filhão Tempo para dormir Quando ela dorme Cai um sono pesado E aí ela só Para a gente dormir E quando a gente dorme A gente quer dormir mesmo Eu me lembro Dois anos atrás Que eram três horas da manhã Sono de pai e mãe Depois que o filho nasce Nunca mais vai ser o mesmo Pode ser um suspiro Quando você acorda Eu lembro Que eu ouvi Do tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu-tacu Ela fazia uns 15 pedidos Tem cobra Tem jumenta Que voa Não sei se eu não Não sei se eu não Não sei se eu não Consegue imaginar tanta coisa Nunca ensinamos para ela Mas vai aprender Filha dorme Não vai Continua lista Para Deus Tire toda a lista E livre Mesmo Lá tem o passinho Chegou perto da gente Aquele corpinho infantil Papai Posso dormir aqui com vocês? A gente estava combinando O pai ali Era fácil de Ela nunca dorme No nosso quarto Mesmo nasceu Sempre no quarto interno Mas agora Vão ajudar Ela tem coragem Filhinha Por quê? Ai papai Eu quero que eu me sigo melhor Daí eu comecei A ser pastor Com a filha 4, 5 anos Filhinha A gente não fez Uma oração No teu quarto? Sim papai Não fizemos aquela oração Longa Pedindo para Deus Tirar todos Os mares Do teu quarto? Sim papai Filhinha Nós não pedimos Para Deus Por todos os anjos Dentro do teu quarto? Sim papai Você grita nisso? Eu vou ficando Constradida Para o pai Espor falando assim Três da manhã É papai Está certo Filhinha Então por que você não volta No teu quarto? E dorme Confiando com os anjos Que estão lá Minha filhinha respondeu Algo de ruim Ela disse Ela disse É papai Eu sei Mas eu posso Diz alguma coisa Para o que? Meu quarto É tomar o seu No meu quarto Cabe em sete anjos No teu Cabe em quinze Posso? Eu disse Nossa Eu só levantei a cobertura Que se pode Atrás E aí ela dormiu E eu e minha esposa Acordamos E eu dormi demais Porque eu nunca pensei Se você acredita Como uma criança Que é possível ver Porque o que não se vê Se prepara Cuspir na carne Inclui em Jesus Jesus volta agora Amém E a gente vai ter 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 Amém Amém Eu quero fazer Uma oração Para você